A cantora Ivete Sangalo é ícone da música brasileira e arrebenta corações de muitos fãs pelo Brasil afora. Ivete que atualmente está como jurada do Tevois Brasil, junto com seus colegas Isa, Lulu Santos e Michel Teló. Mas antes de continuarmos esse vídeo, pedimos que curtam o vídeo pra dessa maneira o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e sempre te notificar quando um vídeo novo for postado. Em seguida, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. De acordo com o site de notícias área VIP, neste sábado dia 17, a cantora está de luto. Isso porque ela acaba de receber a notícia da morte de sua fã, chamada Sally, que a acompanhava há bastante tempo. O carinho que Ivete tinha por ela era tanto que ela decidiu fazer uma homenagem em suas redes sociais para a admiradora, de quem recebeu muito carinho ao longo dos anos. Abre aspas. Então pessoal, fica aqui o nosso apoio à família da Sally. Deixa um comentário também de apoio aqui, é super importante. Logo mais com novas notícias, novas informações. Até o próximo vídeo. Valeu!